Olá, pessoal! Vamos continuar aqui... Ah, não dá para ir para esse lado. Vamos continuar aqui o... O Conde Drácula. O maior dos reis. Oh, tão magnífico! Seu cabelo causa inveja até nos livros, diz a inscrição. O cabelo dele nem é pompom assim, vai! Oh, Rata Gaúm! Oh, Rata Gaúm! Você é mal de fato! Ai, ai, ai! O que é isso? Oh, mano! Vamos subir! Ah! É o Finaninha! O que é que tem alguma coisa aqui? Que pintura peculiar! Tá! Tem alguém dentro dessa pintura, não tem? Não vão! Ele tá vindo! Jesus Cristo! Pelos meus bigodes, a pintura se mexeu! Por favor, me ajudem! Me falou! Eu era um caixeiro, caixeiro viajante até que cheguei nesse castelo. O rei me ofereceu a imortalidade e eu recusei. Aí ele me aprisionou nessa pintura. Mortalidade? Sim, em troca da minha alma! Eu vou derrote o rei e me liberte! O rei não deve ser gente boa! A gente se liberta! Muito obrigado! Desbloqueei o caminho pra vocês! Ah, então era só isso que tinha que fazer! Bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá-bá! Ô meu Deus! Quase que você me mata, rapaz! E agora, aqui ou aqui? Aqui é o certo! Aqui deve ser alguma outra coisa, quer ver? Ah, droga, não posso nem... Porque eu sei que é o certo por causa dos... Dos negócios em volta ali, ó. O que aconteceu? Rato vampiro tolos! Podem parar por aí. Vou torrar vocês até os ossos. Aqui será o leito de morte de vocês. O que é ele? Pode sair, pode sair ele, pode sair ele. Vem na mão, socorro! Vem na mão, socorro! Rapaz! Tô roubadaço! Mentira, já vi gente mais roubada do que isso. Mas tudo bem. Sinto cheiro de encrenca pela frente. Aí vem problema, problema em dobro. Vamos meter a porrada no rei? Faz já? Pode dormir, é aí mesmo. Último andar. Olá! Olá! Que roubado! Finalmente! Estava à espera de vocês. O lugar é incrível, não? Há quem chama de maldição, pra mim é uma benção. Cossinha possa dar a minha betoca fatal em oito vítimas. A betoca fatal! Eu vou dar a minha gargalhada do mal. Betoca? Oito betocas? Sim! Agora jurem, Leandard de Amin, para ganhar a imortalidade, Almutmar. Imortalidade? Você quer roubar nossas almas? Almas? Imagina! Eu jamais faria uma coisa dessas. Cascateiro! Nossas vidas serão preciosas também. Ora, por favor, quer um gato? Uma bola de pelo, miserável! Detecido o Castelvania. Não, o Castelvania mencionou. Meu Deus! Chega de tagarelar! Perceba, só me toca! Cabeçinho! Ô meu Deus, ô meu Deus! Por que eu estou pulando errado? Sai! Eu estou apanhando um pouco. Poderia apanhar mais. Ô meu Deus! Toma! Como ser maga é gostoso! Liberou. Liberou a imagem também. Eu devo ter salvado... Consegui hoje! Será que a arma na pintura está liberada? Isso que eu vou falar. Acho que eu vou fazer uma coisa. Acho que a gente salvou a arma na pintura também. Ui! Nível 53! Bidinho! Tirar essa magia aqui da pata fria. Não, deixa ela. Deixa ela. Porque ela está em volta de mim. Então os inimigos que vieram para cima de mim podem acabar apanhando. Deixa eu dar uma ajuda. Sangsuga! Drainar na vida é equivalente a 10% de dano causado. Drainar na vida de quem no caso? A minha? É... Ararororororororororororororororororororoo... Eu tenho que pegar um necromante, cadê esse gato necromante? Cartola do Conyo Rátula, drena veloz valente assim como sendo não causado Mas eu vou me perguntar, é a minha ou a dele? Do inimigo Ah mano, já vem para cá Que loucura Eu tenho que ver a pintura Para cá Parara, para, 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 para Ele sumiu da pintura, acho que agora a alma dele está livre Ah, roupinha, casaco do Conyo Rátula Ah, então eu ganhei uma conquista Por ter completado a Dungeon 8-bit Vamos Vamos Pronto Agora Vamos sair daqui Nada como gráficos de minha alta definição Hum Mano Eu vou tentar descer Planície Felpuda Eu vou tentar vim para a Planície Felpuda, mano Eu acho interessante como eu fico um dia sem jogar o jogo Já esqueço exatamente como é que se joga Gente para acabar Vou tentar uma ponta aqui com eles Eu vou tentar tapar aqui com eles Aumentar uma linha sobre as ferramentas É nunca quer O problema é que eu estou no level 53 e lá embaixo não são no level 60 os bichos. Se eu não me engano, os lugares que faltam, eu tenho que pescar os 4 mioguinificos. Tem a torre dourada que ainda não consegui todos os negócios. Correio Canino, Javalaor de novo. Por exemplo, aqui é level 60 que eu sei. Javalaor estava onde? Está para cá, né? Ele está aqui no caso. Posso tentar fazer essa do Correio Canino então. Terminar ela. Pior que do 1, 2, 3, 4. Ah, eu já posso entregar também. A do gato dos 4 mioguinificos. Aí, mais XP que eu vou ganhar. Vai atirar na sua avó. Vamos fazer isso aqui primeiro. Você apresenta os 4 mioguinificos. Hum, vocês conseguiram mesmo. Uma lágrima escorre do olho do pescador. Como assim? Achei que você ia ficar feliz com isso. Muito obrigado pelo que fizeram. Obrigado de coração. Isso não foi o sonho do meu bichano capturar os 4 mioguinificos. Mas eles passaram olhando o limite dele e acabou. Acabou. Minha nossa, sentimos muito. Mas vocês me ajudaram a lembrar dele de novo. Mesmo que só por um pouquinho. Eu guardei a vara de pescador dele nesse baú até hoje. Mas agora entendo que o verdadeiro tesouro foi o tempo que passei com o meu bichano. Podem ficar com o tesouro. Eu mesmo ia querer que vocês ficassem. Mesmo que sejam piratas. A gente promete que vai usar para o bem. Bom. E querem saber? Até que me deu vontade de pescar de novo. Não é isso que você está fazendo, meu bem? Vara do peixe gatinho. Dispara iscas explosivas. Vamos ter ficado contra inimigos aquáticos. Amigo, mas... É um tiro. É um tiro de justiça. Olha esse aqui. Arrônia outra vez? Ah, o serviço do que é o mensageiro. Que ótimo. Pegou mais correspondência por acaso? Parece que a maré virou o mesmo. Isso é uma mensagem bastante dura. Me mandando catar coquinho? Que isso é uma grosseria. Então é isso? Ora, eu até podia retrucar com uma mensagem igualmente dura, mas... Eu não quero perpetuar esse ciclo de vingança. Vocês demonstraram a grandeza suína e encerraram essa rixa. Qual é o mensageiro? Ele se prevana. Essa vai ser a última vez, prometo. Fica com isso aqui como uma recompensa pelo serviço. Fica com isso aqui como uma recompensa pelo serviço. Fica com isso. Ah, levamos um tempinho, mas estamos de volta. Cartinhas? Para mim? Minha nossa. Só mensagem do nosso cliente mais fiel? Agradecemos para ajudar duas estrelas do mar a encontrarem felicidade juntos. Valeu para ajudar a acabar com uma guerra de 100 anos. É uma honra ter você como nosso fiel cão mensageiro. Eu... eu... Tô tão feliz! Mas na verdade quem fez tudo fui eu, né? O palhaço. Au! Meu rabo não quer parar de balançar. Muito obrigado por realizar meu sonho. Eu sempre sonhei em poder reunir as pessoas. Eu sempre acreditei que se as pessoas se comunicarem, podemos realizar qualquer sonho. Abriu. E já que você realizou meu sonho, resolvi te dar o meu maior tesouro. Se é demais, o código da pirataria diz que... Esquece! Só por hoje eu não sou pirata. Tá ok? São funcionários exemplares de como essa gerou limitada. Nunca me chamaram de exemplar em nada na vida. E seus dois vão sempre ser um bom exemplo para mim. Lembre-se sempre. Que a comunicação faz o mundo ficar mais unido. A primeira correspondência. A primeira correspondência se entregue. Faz sentido que sejam suas patas a recebê-la. 85 de vida, 16 de porrada, 16... Que interessante. Deixa eu ver. Pera. Mano, essa primeira correspondência aqui pode me ajudar bastante. Tem um pouco fácil... E é o... Isso aqui eu vou colocar isso... Isso aqui, eu posso, upar né... No erro 25... E aí E aí E aí E aí E aí E aí o tririn tririn o outro garra Eu tenho que achar o necromante, o necromante eu acho que ele tá lá pra baixo, não tá não Deixa eu tirar isso aqui do indicador do mapa, cadê? A torre dourada eu não tenho Eu tenho Não, não tenho ali Eu tenho a chave do primeiro andar Já foi usada Ah, vamos lá na mulher Pior que isso aqui, tá me dando nervoso, pra que isso aqui? Deixa eu ver se dá pra melhorar alguma coisa O necromante foi vivendo no Pataribe, então sei que tá aqui Pior que no Pataribe, é onde eu tô, né? O nome do local é Pataribe, não é? Aqui, o mar do Pataribe é pra cá É pra cá, pra esquerda? Ó a musiquinha, interessante Vou tentar melhorar o... Ó, 25, 25 20, 21, 25 Eu não, eu não tô melhorando isso aqui muito porque... Poderia melhorar, né? 23 Não consigo Eu tenho que achar um dragão pra ele também Acho que eu matei o... 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 Pronto, aqui ó Depois eu me preocupo com o... 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 Parece perigoso, é melhor a gente não chegar perto desse aí Meu amor, só falta ele E o... O último chefe é aquela porcaria daquele pato que ele é... Não sei se eu vou conseguir matar ele nunca Parece ser level 99, porcaria do pato Como eu vou matar um pato desses Vou dormir aqui Oh, meu Deus, calma aí Agora que eu me toquei Ah Eu falei Ué, eu tô andando devagar E que barulho é esse? Mano, mas eu só... Ah Meu Deus do céu Olha o pato lá em cima Mano, eu vou tentar vir aqui Vai, vamos lá Pronto, calma Isso Eu quero, eu quero XP Me deem XP Ui Oi, oi, oi Oi, oi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toma Ô, dragão Ó, minha ultraladora Nossa, vai ver 36 Aí, ó Começou, começou De novo De novo Vai, vai Me leva pra algum lugar Onde você quer que eu me levar Vambora, mano O que é isso? O que você quer? Ok Ok Quinto andar Outra chave dourada Mas Pô, eu achei logo no quinto andar Essa quina Não tá me descendo Limpo Limpo Trinque limpo Como foi Que, 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 que Vocês chegaram aqui? Você não sabe onde vieram parar? Quem é o esconderijo do rei dos piratos? Suas bolas de pelo inútil Arrecada 31 do código pirataria Dias que piratos podem amassar pãozinho Onde quiserem Miauzar o seu Mas quem leu o código pirataria? Não importa quem seja A ordem do rei dos piratos É não deixar entrar Esse portão não vai abrir Enquanto o nosso navio Navio Capitania Ainda estiver navegando Para entrar Vocês vão ter que afundar ele Vocês nunca vão conseguir abaixar isso Que, 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 que Então se a gente quiser entrar Vai ter que encarar o navio Capitania Do rei dos piratos Carambolas Mas eu acho interessante Sabe o que que é Ali é o esconderijo do rei dos piratos Eu estava dizendo lá naquele lugar Que se eu continuasse lá Eu ia ia ser o fim, né? Não foi isso que falou? Então significa que esse lugar aqui é Meu Deus Meu Deus, eu só levei uma porrada Ai, que sacanagem Não, 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 não Sai, sai Sai, 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 sai Me đuja, me đuja, me duja Matei Que delícia Canhonada maldita Pressione a NRT para espalhar baianos no maldiçado que reduzem as defesas Então foi isso que você fez comigo ou é o seu filho da mãe? Abriu Pelo meus bigodes a gente conseguiu mesmo? Acabamos de afundar o navio capitânio do rei dos piratos Nossa deputação é o mesmo ativo, né? Uhul Nível 58 Ao rei dos piratos Oh meu Deus Vai pra lá, homem Tá de zoeira com a minha cara? Toma aí, palhaço Vou salvar porque eu não sei o que vai ter lá dentro Vamos lá Gugu Daniel Major Gugu Daniel Major Fala tu Que lugar é esse? Peraí, esse é o rei dos piratos? Gente, caraca Deixa essas patinhas longe do chefe Tá tudo bem, tranquilo Não seja grosseiro com os convidados Mas chefe, você Chispa daqui e trata de achar a Estela do Norte, pode ser? Eu cuido disso, pode deixar Tá bem, mas não se atreva a machucar o chefe, eu vou se arrepender Amigos Vocês estão vendo ali atrás? Um bicho estranhíssimo Ora, ora Nos encontramos de novo, xereta Pra alguém desse tamaninho, você é bem resistente Se você sabe, gatos têm muitas vidas É verdade, isso é bem irritante Mas não importa O tesouro da Estela do Norte será meu Tô tão perto Sem um xereta ou marrom no estelar, você tá perdido Você já ouviu as histórias, né? Os xeretas escondendo a Estela do Norte Para que ninguém pudesse se beneficiar do poder dela Somente um deles pode achá-la de novo Mas isso não importa mais Não tem mais nenhum xereta por aí, sabe? Só essa lindeza que deu as caras na minha toca Deixa eu te mostrar uma coisinha Tô com medo, que bicho é esse? Coisa horrorosa, Jesus Cristo Bicho feio Você não faz ideia de onde você tá, né? Durante as guerras dracônicas Um poderoso Lorde Dragão sucumbiu aqui As almas dele eram Miaugnânima Não, Miaugnânima Demais para simplesmente desaparecer E assim esse reino foi criado Nem vivo, nem morto Deram o nome a este dragão O Eterno A minha tripulação também foi assolada por uma praga Aí viemos para essas ilhas na procura de uma cura Nós encontramos morte O Eterno me deu uma escolha Para salvar a minha tripulação da praga Eu teria que suportar o veneno por eles E uma eternidade de sofrimento Uma escolha que fiz de bom grado A Estrela do Norte é a única coisa que pode me levar dessa maldição E é por isso que eu preciso dela Pode ir tirando o ratinho da chuva Porque a gente precisa do tesouro da Estrela do Norte também Eu sei bem disso Então ainda bem Que xeretas não precisam estar vivos para cumprirem o propósito deles Ah, é porra daria, é porra daria, é porra daria O que é isso, o que é isso, o que é isso Ai, ai, ai Toma Eu vou te falar Nossa, recuperou a vida todinha Começa Começa a roubar mesmo Começa Tô puto Só tá reclamando que tá sozinho Toma Olha, eu vou tirar aquele lá do Bicórnio do Rei dos Piratos Adio Amargo Encontro com a Morte Casaco do Rei dos Piratos Adio Amargo Encontro com a Morte Nível 30 Maus Tratos Maus Tratos A grana número 3 de código da ponteira de treia Um pirata reconhece quando leva uma coça Mas esqueceu de uma regra mais elementar Os piratas seguem apenas as suas próprias regras Indiferentemente de vocês Eu sou um pirato Osso de Dragão Cara, a gente acabou de Derrotar o Rei dos Piratos Você sabe o que isso quer dizer, né Que o Rei dos Piratos vai ficar um bom tempo afastado De lamento das feridas Então agora temos a manipulação a menos Na competição pela desonha Estrela do Norte Gancho da Morte Executa uma pancada bandita No golpe final Mano Cara, eu vou manter isso aqui Exatamente porque eu preciso de vida Eu posso muito bem deixar aqui Usar só esse Mas eu preciso de vida Ou não Ali Mano, ele dá mais 90 de arcano Olha Eu posso botar mais alguma coisa no navio RT Vou botar a bola de magma Porque assim agora eu vou ter dois negócios, né Não, não, não Vou botar não porque eu não tenho um negócio suficiente para isso Comenta em dois a capacidade da munição Isso aqui Ah é, eu tenho que trocar a magia Que eu falei que ia trocar Mano, me desculpa Mas isso aqui não ajuda em porra nenhuma Não, 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 não Eu tô levando muito mais porrada Eu acho Não sei Não sei se valeu a pena o trocado ou não Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu renovar Renovar não Melhorar essa magia Deixa eu tentar melhorar Tentar melhorar essa magia Entregar o osso de dragão Para receber Para ganhar a espada melhorada E entregar a recompensa Meu do céu Como pude Eu tinha 100% de certeza que não ia encontrar É a grau número 99 da pirateria Piratas sempre acham o que procura Meu, posso Meu, posso esperar para pôr as patas nele Espera que eu volto em dois pelinhos Eu consegui Osso de dragão Executo uma garra de dragão Generatória no bloco final Ah, vai Que maravilha Ah, mas não chega nem perto das armas da minha irmã Distribuição de peso É técnica Que era só 99% a altura Ah, mas a criatividade por trás dela Genialidade de conceito Jamais ser testemunhada por um forcinho Ah, é? Sim Já é o melhor na sua arte Eu não tenho motivo para querer superar seu irmão Melhor na minha arte? Acha mesmo? Pelas minhas patas na água, acho Ah, nunca vi por essa perspectiva Minha irmã é incrível do jeito dela E eu do meu Obrigado Que tal dar aquele descontinho agora, hein? Zero por cento Mas a minha Ford vai estar sempre em dispensão Nel por cento Então vamos sempre pagar uma visita Cem por cento Trinta, trinta Vou te falar Trinta Ver se eu consigo aumentar mais essa porrada Ou então Pode ser que eu tenha Alguma coisa faltando no Será que eu vi lá embaixo Uma coisa interessante Deixa eu ver aqui Que difícil vai ser Ali, olha ali É pra nível 40 Agora eu tenho que chegar Olha Fui com 71 mil De dinheiro Nossa Era mais um monte de dinheiro Pra cá Rapidinho Isso aqui Isso aqui eu já mexendo Já E já Já Eles pichada Eles patão Ele é feupuda Falta um aqui Tem alguma coisa na ilha Faltuda Que eu não peguei ainda Aqui Aqui Olha Olha Catch Olha 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 ural Pra Essa Eu Saya Esperança Aqui Eu Não Eu E aí é o pato ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que está faltando aqui? Eu não faço ideia do que posso ser Mano, vamos tentar matar o pato, será que eu consigo? Ele é level 99, não é? É dele Ele está aqui para cima? Ele não estava aqui? Spot Mano, não tem alguma coisa faltando aqui, tem um Tem um troço faltando Não faço ideia do que seja L6 de 7 Aqui eu já cheguei no mar do patacaribe, pataribe Isso aqui já foi tudo Elis do arrebol 11 de 4 Tem um baú ali? Por que eu não peguei aquele baú? O que eu fiz? Por que eu não peguei o baú? Eu, hein? 12 Faltou um 2 Esses troços aí Eu sei que tem alguma coisa que é pra eu fazer Mas eu não faço ideia do que seja Eu não sei se é deixar todos brilhando ao mesmo tempo Mas eu teria que dar uma volta completa pra saber onde que tem Úmidos Vamos lá pra baixo Que é o único lugar que eu sei que ainda tem Coisa que eu não peguei Parapara Parambaram 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 Ah É sério, eu queria saber do que se trata isso aqui Será que eu consigo? Ou eu vou morrer? Eu já salvei antes Mano do céu Quanto que ele me tirou de vida? Dá licença, dá licença, dá licença que eu vou morrer Dá licença, dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença, aaaaaaah Sai pra lá, bicho Que porra Pronto Pronto É bom 80, viado Mas nem se eu quisesse Vamos lá pra baixo Vou jogar em mais É importante O que é isso? Falta Olha só Que porra Que porra Surtaram? Vamos dar um salve aqui Mais um pouco eu chego no 60 Vamos lá Uma salvada Deixa eu ver como está a situação aqui Que é isso, gente? Vocês parem com isso, hein? Cadê? Surtado, pô Tão doido Chave gêmea da entrada principal Essa chave não encaixa em lugar nenhum aqui, acho que ela vai funcionar com a chave do lado oposto Não creio que eu vou ter que ficar fazendo isso Eu vou ter que ficar indo para um lado e para o outro? É isso mesmo? A chave gêmea da entrada está reagindo Abriu Olha Se for isso mesmo vai ser um saco Um porre Ah, eu achei que fossem seus amiguinhos Vai para lá, ô Arrivadora de Cavaleiro Meio Arrivadora de Cavaleiro A chave já vem da sala de jantar. Outra chave, porque eu tenho uma altissão no prato por aqui. Vamos voltar naquele outro castelo e ver que essa chave abre por lá. Obrigado, eu achei que eu tinha que ter que levantar. Gente, vou ficando por aqui, tá? Mas então a gente vai ficar nessa palhaçada de vai e volta para os outros lugares na próxima vez, tá bom? Tchau, tchau!